E olha só pessoal, não teve jeito, resolvi comprar o S21 FE e eu já tenho vídeo dele aqui no canal, vídeo de unboxing, só que eu peguei lá na época do lançamento, ele era caro virado na molesta, foi emprestado pela Samsung, então tive que devolver muito rápido para eles, então aproveitando agora que ele teve uma queda drástica de preço, resolvi comprar para trazer mais vídeos para vocês, então roda a vinheta e vamos ver se agora vem carregador dentro da caixa, que lá no vídeo de unboxing não veio. Mas se você não assistiu o unboxing que eu fiz lá no lançamento, há um ano e meio atrás, em janeiro de 2022, de fato a caixa era bem estreitinha gente, era o que? Era um dedo rapaz, então não tinha como vir uma fonte, não tinha como vir um carregador dentro da caixa. E aí a Samsung resolveu mudar novamente as suas políticas de mandar carregador dentro da caixa e agora temos os seus celulares praticamente todos vindo com o carregador aqui dentro. E quando não vem, sempre tem um dispositivo ou outro ali do lote antigo e tal que pode vir sem o carregador, você pode solicitar inteiramente grátis no site samsungparavocê.com.br. Inclusive eu recomendo muito que para quem tem Samsung, quem vai comprar Samsung, sempre fique de olho nesse site samsungparavocê.com.br. Eu até já solicitei o meu brinde que no caso é um Samsung Galaxy Buds Live, é um fone de ouvido TWS da Samsung arretado demais, pela compra do S21 FE. Quem comprar ele até dia 2 do 7 agora, pode solicitar inteiramente grátis esse fone de ouvido. Se você calcula aí, hoje ele custa algo em torno de 400 a 500 reais. Então é um baita de um brinde, né? Mas vamos lá, vamos abrir aqui essa caixa, olha só. É uma caixa bonita, né? Com um baixo relevo, você passa o dedo assim, você sente. Caixinha branquinha, como vocês podem ver, com várias informações aqui. Olha só, presta atenção no detalhe. G990E, que é essa versão aqui, de 128GB e 6GB de RAM na cor violeta. Aí você deve estar se perguntando, mas por que que tu não comprou a versão de 256? Porque eu ouvi dizer que ele teve uma queda de preço também. É fato, ele caiu bastante de preço. Mas como a gente compra os produtos aqui, mas só para gravar vídeo mesmo, não é para uso pessoal, então, cara, não faz sentido gastar 400, 300, 400 reais a mais se o intuito é basicamente esse. Agora, para você, deixa eu ir abrindo aqui e a gente vai conversando. Para você que vai comprar agora, né? Para o seu uso pessoal e você é uma pessoa que usa muito as câmeras, grava muito vídeo, participa de 382 grupos do WhatsApp, que fica mandando coisa aí até mandar chegar da lenha, enchendo a memória do seu celular. Nesse caso específico, aí sim, a versão de 256 faz muito sentido para vocês, mesmo custando um tanto quanto mais caro do que a versão de 128. E já que estamos falando de comprar e de preço, enquanto eu gravo esse vídeo, ele está com um preço muito bom. A versão de 128 está custando menos de 2 mil reais, inclusive eu paguei menos de 2 mil reais, 1.800 e cacetada. E a versão de 256 está custando 2 mil, quase 2.300, 2.200 reais. Então tem sim uma diferença ali considerável entre eles. E o link vai estar na descrição para as duas versões, para você comprar com segurança, tá? Online. Vai comprar online, compra com segurança no link aí que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Mas olha só a cor pessoal, violeta gente. Resolvemos pegar uma cor diferenciada. Eu acho que a gente nunca pegou um Samsung nessa cor aqui. É realmente diferente, cara. Presta atenção nisso daqui. Confesso para vocês que essa cor aqui não me agradou muito. Mas é uma coisa muito pessoal, né? Provavelmente tem gente que está assistindo que vai dizer que tu é doido, é um lindíssimo, rapaz. Adorei. Melhor do que o branco, melhor do que o preto, melhor do que o verde. Porque sim, ele tem essas variações de cores. Inclusive, uma curiosidade aqui. O preto quase nunca entra em promoção. Ele está, ó... O preço dele não está muito bom não, rapaz. Está salgado, virado da molesta. Muito interessante isso aí. Eu acredito que seja porque vende mais, né? É um dos que mais vende. Então as lojas dizem, vou botar barato não. Vou botar no gogol, já que o pessoal, todo mundo quer o preto. Então, essas outras cores, assim, geralmente elas têm um preço mais promocional, pelo menos de vez em quando. Lembrando que esses preços, né? Abaixo de 2 mil e tal, durante um tempo. Não quer dizer que vai durar muito tempo. Pode depois... Quando eu postar esse vídeo, um pouquinho depois, ele pode simplesmente pipocar lá pra casa dos 2 mil e cacetada. Nunca se sabe. Agora, enquanto eu boto ele pra ligar, vou tacar-lhe o dedo aqui no botão de ligar e desligar. Bora, meu filho. Olha aí, rapaz. Já está ligando. Enquanto isso, quem não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Todo mundo clica no gostei, porque eu quero mostrar pra vocês agora o carregador. Os acessórios. O que vem tanto dentro dessa caixa aí, Gesell? É muita coisa, é? Infelizmente não, pessoal. Vem aqui um carregador Fast Charge. É um carregador rápido, tá? Padrãozinho aqui, bonitinho. USB tipo C. Vamos ver aqui a potência desse carregador, que inclusive, olha só, se a gente prestar atenção ali, ele pode chegar a 25 watts de potência. Gostei, hein? Samsung botou um carregadorzinho legal, que é o máximo que ele suporta com fio. Lembrando que ele tem sim o carregamento sem fio. Se você tiver uma base de carregamento sem fio aí na sua casa, você pode simplesmente colocar ele e ele vai recarregar tranquilamente numa potência máxima de 15 watts, tá? Então é um pouco inferior à velocidade com fio. Quase sempre é assim, né, gente? Mas 15 watts não é ruim. E tem também aqui o cabo USB-C, né? Nas duas pontas, na verdade, as duas pontas dele é USB-C. A Samsung, como sempre, economizando no tamanho do cabo, né? Você vê que é um cabinho mediano, digamos assim. Não dá pra dizer que é um cabo grande, não. É pichototinho, mas é o que temos pra hoje. E é basicamente isso, não tem mais nada. Não tem capinha, não tem película, não tem nada, rapaz. Lembrando que ele tem IP68, né? Ele é um aparelho à prova d'água, mas não é à prova de queda. Então recomendo que vocês coloquem aí uma capinha e uma película nele pra até preservar também, né? E lógico, pra não tá derrubando aí, estragando o aparelho. E só lembrando que se vocês quiserem saber sobre a qualidade das câmeras, velocidade em jogos, vários outros aspectos desse aparelho, tem um vídeo completo aqui no canal que eu vou deixar o link na descrição. Mas, Josiel, vem cá! Fiquei sabendo que esse aparelho aí esquenta igual um ferro de passar roupa, rapaz. Diz que se o cabo estiver com a roupa amarrotada e botar pra jogar nele umas partidas, o cara consegue passar ferro. É verdade? Rapaz, você não tem jeito não, né? Não perdoa de jeito nenhum. Os aparelhos da Samsung têm esse costume, né? Têm essa mania de esquentar um tanto quanto mais do que pelo menos uma boa parte da concorrência. A gente tem pelo menos essa percepção que os aparelhos da Samsung, principalmente quando não usa processadores da Qualcomm, esquenta demais. Mas se você pega, por exemplo, essa versão aqui, que utiliza o processador da Qualcomm lá fora, né? Lá fora ele é vendido com o Snapdragon 888. É um processador bem potente e vai esquentar também, cara. Não tem muito pra onde correr. Só que a Samsung já tá ciente disso e tá correndo atrás da solução pra esse aquecimento excessivo. Não é à toa que eles prometeram atualização pra esse aparelho aqui até o Android 16. Ele foi lançado no Android 12, aí ele tá no 13, ele vai pro 14, pro 15 e até o Android 16. Então ele tem muito tempo de vida útil pela frente. Diferentemente do seu irmãozinho, né? Do seu antecessor, que é o S20 FE. Que muita gente me pergunta, Gazeel, e aí? O S20 FE tá mais barato, mas tá sem quanto mais barato. Eu vou em qual? Tendo em vista essa pequena diferença de preço, na média de R$100, eu recomendo o S21 FE justamente por conta disso, das atualizações. Porque ele vai receber muitas atualizações ainda. Então ele tende ali a ter um tempo de vida útil muito, mas muito mais longo. Mas deixa eu conectar aqui no meu Wi-Fi. Vou conectar na internet, por quê? Porque eu preciso fazer as configurações iniciais aqui. Lembrando que eu quero trazer mais vídeos dele pra vocês, tá? Se você tem alguma ideia de vídeo aí, ah, Gazeel, testa as câmeras, cara. Faz um vídeo só testando as câmeras. Faz um vídeo jogando com ele. Então coloca aí nos comentários o tipo de vídeo que vocês querem que eu traga desse aparelho aqui, tá bom? Porque esse vídeo aqui foi mais pra gente mostrar, né? Como é que tá vindo a caixa, o carregador. Falar da questão do fone de ouvido. Gente, se você já tá de olho, se você já tá planejando comprar esse smartphone, ou um smartphone arretado nessa faixa de preço aí dos 2000, esse é uma ótima pedida. E até o dia 2, como eu expliquei pra vocês, quem comprar até o dia 2 agora dos 7, você vai poder solicitar no site Samsung para você.com.br o fone de ouvido inteiramente grátis. Então se você calcula ali o fone, o quanto vale o fone, tira do valor do produto, ele tá saindo por um preço muito, mas muito arretado. Não é à toa que eu falo pra vocês. Tem link na descrição para as duas versões, 128 e 256. E agora sim, sem dúvida nenhuma, é um ótimo momento pra você adquirir esse aparelho aqui, fechou? Então é isso, vou fazer aqui as configurações iniciais e logo mais eu trago mais vídeos pra vocês. Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!